Qual o termo melhor para a gente utilizar? Índio ou povos indígenas? O termo índio, ele se refere ao conceito dado originalmente pelo português aos povos que foram encontrados aqui no Brasil. E está relacionado com as índias buscadas por Colombo. Índio, o termo índio, não reconhece a diversidade dos povos indígenas. E por muitas vezes é usado como fins pejorativos. Povos indígenas é um termo mais atual e reconhece aquele povo indígena como um povo diverso, tanto que é usado no plural. Povos indígenas são aqueles que são originais do local onde vivem. E, portanto, povos indígenas também podem ser usados como povos originários. Assim, a gente tem um conceito um pouco mais atual e que atende a essa visão atual dos povos indígenas. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti